O IPTU 2015 de Londrina terá reajuste, mas só o da inflação, já que a nova planta de valores proposta pela Prefeitura ainda não foi discutida na Câmara. Os carnês começam a ser entregues no mês que vem. Esse é o modelo do carnê que deve ser entregue pelos Correios a partir do dia 15. 220 mil boletos foram emitidos. O valor cobrado sofreu alteração de 6,46%, mas não foi por causa da planta de valores do IPTU, ainda em tramitação na Câmara. O projeto de revisão da planta não prosperou na Câmara, então o município vai aplicar o IPCAE, que é o índice oficial do município, que esse ano nós fechamos em 6,46%. Então todo contribuinte terá no seu carnê, no seu IPTU, um aumento, um incremento de 6,46%. Quem pagar o imposto à vista vai receber um desconto de 10%, no mês seguinte 5%. A terceira opção é o parcelamento em 10 vezes, aí sem desconto. Os vencimentos começam em 26 de janeiro e vão até 27 de fevereiro. Nós temos 220 mil contribuintes, então para não sobrecarregar a praça, não sobrecarregar o sistema de cobrança, nós iremos diluir ao longo desse mês, para que o contribuinte tenha um atendimento melhor. Atualmente, 16 mil e 500 imóveis são isentos da cobrança de IPTU, o que representa uma renúncia fiscal de 7 milhões de reais. Este ano a meta era arrecadar 120 milhões de reais com o IPTU. Até novembro, esse valor tinha chegado a 110 milhões. Para 2015, a expectativa é chegar aos 135 milhões de reais, o que equivale a 10% do orçamento do município. É uma receita muito importante para que nós tenhamos aí a tranquilidade de pagar a folha dos servidores, de pagar os contratos na natureza continuada. Então é importante que o contribuinte procure a praça, faça o pagamento, a opção pelo parcelamento, para evitar até uma cobrança, um protesto, uma cobrança judicial. Este IPTU vai sofrer apenas o reajuste condizente à inflação praticamente, mas era já para estar em vigor com a nova planta de valores que está na Câmara de Vereadores. Acontece que a Câmara não colocou em votação essa revisão da planta de valores, por isso o IPTU vem apenas com o reajuste da inflação. Não tão apenas assim, reajuste significativo, mas isso tem gerado um certo desconforto. Hoje de manhã, o prefeito Alexandre Kireff concedeu uma entrevista ao vivo no Primeira Hora e mostrou, não sei se posso dizer que está, não bravo, mas talvez descontente, para ser um pouco mais diplomático, com essa situação toda, dizendo que neste momento teria um vereador que seria o dono da cidade, por estar com um assunto tão importante na sua gaveta e não deixando isso tramitar. Lembrando a todos que esse projeto de reajuste da planta de valores passa pela Câmara e no rito desse processo todo, tem que passar por algumas comissões e uma dessas comissões, então, teria segurado esse projeto para melhor verificação, averiguação de tudo que lá estava, não dando tempo para ser votado ainda este ano. Ou seja, pode ser que esta revisão da planta de valores ainda vá gerar outras discussões no âmbito político.